Música 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 Boas pessoal No último vídeo ficámos por aqui Eu estava a fazer este salto Óbvio E vamos continuar aqui com o Mirror's Edge By the way Não sei se disse no inicio Mas o meu nome é Hatsep E sou bastante sensual Exato, isso é que vocês já sabiam Hahaha Estupidez Como é que um gajo consegue aceitar um estupido? Ai Ah Ah Ok, Drake diz que há algum calor em Oeste da Irlanda Está-se bem Eu disse aonde você está indo, mas cuidado Eu lhe digo o que está acontecendo lá Tudo bem Vamos aqui agarrar ao varão Badum Bem Onde eu tenho... É isso Como é que eu vou para... Eu acho que você está indo para o meio, certo? Finalmente, alguém que pudesse realmente fazer uma diferença neste lugar Claro Uiuiuiuiui Boa Ei, deixa eu fazer isto Haha, é assim que se abre a porta Batada nos ding-dingos da porta Ah, que bonito isto é bonito Realmente está um design artístico bastante belo Para fama da série Está mesmo muito bonito o rei de jogo Raposa Oh Isto está em português Ah pois as legendas... Mas acho que também não tem nada a ver ou tem? Isto aqui já está em inglês Patch up Don't break the law Patch up É um pouco mais... Paradeira O banco de crédito... O banco de crédito... não? Ok Por que que eu estou a falar agora de bancos? Bah O que é que tem aqui? Espaço para pular Ok, vou cagar no espaço para ela saltar Haha Não perceberam a piada? Ok Acho que vou começar-me a dedicar a pesca Eu faço melhor às tantas Quem és tu, pá? Ah, o gajo está morto Kate Kate O que você está fazendo aqui? Ela chama-se Kate Não Não Você não o conhece? Ou eu? É o Robert Robert Pope? Friend do pai? Caramba Aquele Pope Ele me chamou Não falamos muito desde que eu nos reuni Ele teve um break-in na última semana Ele ainda é um campainer Não lê as notícias? Não é uma notícias mais É uma publicação É uma publicação Eu estava voltando por lá Aí estava Então o break-in deveria ter realmente o que lhe assustou É isso que eu pensei Mas era estranho Ele me disse sobre o break-in Ele me pediu para vir Sim Ele me pediu depois de você Realmente? Eu não o vejo há menos 10 anos É claro Ele estava vivo quando eu estive aqui Estava sentindo na sua mesa Criando Tudo foi branco Quando eu vim aqui Ele foi morto E estou bem certeza Foi com a minha arma Havia um livro na mesa Um diário Ele foi morto Estou seguro Estou seguro de que havia alguém outro No edificio Quem? Tu? Uma polícia Há comitê crimes Vem comigo Eu vou te levar em algum lugar Isto não é o momento de correr Eu não gosto de você O correr vai me fazer mal Você acha que este foi um acidente, Kate? Não há acidentes nesta cidade Então eu queria ele morto E eu queria que você Pegassem-me Evie, por favor Você tem contatos? Tem que haver mais disso É algo que ele sabia É algo que ele queria me dizer Eu não posso me chamar com isso, Kate Você sabe o que eu estou Não há contacto Eu só coloquei Ele não posso Luz em coming face Você pode querer estar fora Agora agora Eu vou ver o que eu posso fazer Ok Ela pagou um papel Ela está a roubar evidências Ela está a roubar provas de um crime Contra o Robert Pope Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Ok deixa eu ver E a face O que foi? És bem vinda Cheira um pouco a bofa Cheira um pouco a bofa Essa presta Cheira um pouco a bofa Essa presta Cheira um pouco a bofa Chete Estaduando a polícia Está ali policias Bora Bora, bota, bota. Estou a partir vidros porque... Pouco barulho, pá. Pouco barulho. Vamos subir esta circulação. E agora tenho que ir para onde? É para aqui? É para aqui. Tem que entrar no elevador. Mas o elevador está fechado e agora? Por aqui? Está bem. Bora por aqui. Subir as escaleiras. Vamos subir as escadas. Uma árvore branca. Uma árvore... Ok, não interessa. E agora? Tem que ir para ali? Ui, ui, ui. Sobe, sobe, sobe. E agora? Para aqui? Faz sentido. Ela aleijou-se. Bora, bora, bora. E agora? Espera ai. Como é que se vai lá para cima? Como é que se vai lá para cima? Será que é assim? Não, não faz sentido. Como é que se vai para cima? Oh meu Deus, eles estão ai! Ah, já, já, já. Tem que ir para onde? Tem que ir para aqui. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Ah, agora está a semeir. Epa, não me disparem. Mais para trás. Ai! Por que é que eles estão magrasilha? Oh meu Deus. E agora? Vamos a tirar daqui para baixo. Ai, tem que ir para ali, tem que ir para ali. Ai, 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 ai. Estão repetidos. Oh meu Deus. Agora, salta-se. Faça a cambalhota, tá? Tá, e agora, e agora, tem que ir para ali. Ta, tem que continuar a fugir. Fantástico. Eles continuam a disparar-me, por que, pá? Vai 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 Um luxo. Fazer parkour. No meu canal. Um luxo. Corre garota. Oh garota. Corre. Corre que eu apanho-te. Cena mais perversa. Quero que eu fiz? Eu fiz mal a alguém... Ah pois. A minha irmã acabou de matar não sei quem. Minha irmã com quem diz? Eu não tenho irmãos. Sou Forever Alone até em casa. Vai vai olha. A bestia... Bumba. Isto aqui é um gameplay tão fluido. Olha aqueles meninos. Eu vou aqui por trás. Vocês nem me querem ver. É que vou por trás de vocês e vou fazer aqui. Vou entrar dentro de um elevador. Gostei deste pormenor das balas aqui a bater na porta do elevador. Está-se bem. Quem é que foi? Eu conheci. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bora, bora, bora. Abre. E agora é para aqui? Está com os gráficos vermelhos. Pum. Haha. Adoro fazer isto. Que susto. Que susto. Bora. Para aqui. Eles continuam a disparar. Vamos para aqui. Aqui. WTF. Oh Manus. Fácil. Bora, bora, bora. Manus. Já te disse. Isto para mim não é fácil. É fácil. Haha. Tenho que dar os créditos ao Curo de Laranja. Por isto. Do básico e fácil. Ok. Que gráficos lentes, pá. Que lentes. Uepá. É a cor de rosa. Rosa Choque. Parece não sei quem é Minaj. Olha lá o que é. Aquela gaja. É mesmo feia. Não sei o que é que vem de especial na música dela. É que aquilo tipo basicamente tem a música. que tipo ela é feia e assustadora e canta meu mal. Oé estupiah. Oé estupiah. Oé estupiah. Oé estupiah. Oé estupiah. What the fuck. What the fuck. Por que é que é estupiah. Bem. Vocês vejam bem esta patada que eu vou fazer. Ai 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 eu falhei. Patadas nos dinhos dinhos. Olha olha. Onde estou? Aqueles dois lados foram. Tem que ir para onde. Ah não sei se sabem mas o botão ALT aponta a camara para o sítio onde temos que ir. É por isso que as vezes a camara vai toda maluca. Querem ver outra vez? Olha puma. As funcionalidades. As funcionalidades. Vamos subir aqui estas escadas. Tem o Krieg. Ei vamos sair daqui. Vou ficar aqui para sempre. Falta-se aqui para a corda. Agora falta-se para aqui. E agora? Olha 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 calta-me. Olha olha o que eu fiz. E este gajo de cor de laranja? Olha malhou a gaja. O que diabos é? O que diabos é? O que diabos é? Só me diga por favor. Você está ok? Vamos lá. Tranquilo. Porquê que ele está a correr em camara leve? Porquê que ele está a correr em camara leve? Porquê que ele está a correr em camara leve? Porquê que você acredita em mim? Não. Eu não acredito em você. Não se preocupe com você. Claro. Óbvio. 7 e 1. É que eu digo. Eles não falham 1 minuto. Só faltava agora por aqui os segundos. Eles são poderosos. Ai a Celeste. Olha lá a Celeste. Não. 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 Claro. Mas eu tenho um pouco feliz feliz. Porquê tem um fizzing sobre o murder do Pope. O tráfico azul está lá. Muito bem lá. Não sei o que está dentro deles. Deve ser um tempo de renovação de contrato. Fique cuidado lá fora. Então, porquê todo o calor? Uma garota está levando evidências de uma cena de crime. Agora, cada copo na cidade parece estar atrás dela. Claro. Eu acho que é de uma diária. O resto dele foi desaparecido. Tudo que eu posso dizer é Icarus. Talvez. E até o máximo. Icarus. Ele não é o inglês? Sim. O pai ele fez algumas mãos. Dele. E o garoto saiu perto do céu. E o garoto saiu perto do céu. Não mais mãos. Não mais Icarus. Se alguém ouviu algo, você sabe quem será. Sim. Eu sei que ele não é um jogador. Mas ele tem contatos. Você não pode evitar ele sempre. Quer uma competição? Quem? Jack Knife. Pois. Só podia ser o Jack Knife. Claro que só podia ser o Jack Knife. E eu olhei para aquilo. Jack Knife. Logo. Quem é o Jack Knife? Ah pois. Aquele garoto saiu. Ah pois. Aquele garoto saiu. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. E ele não tem mais, manos. O que é que eu tenho que fazer? Ele vai para aquilo? E vai. E solta-se para aqui? Ela segura-se aqui. Fácil. Muito fácil. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Agora solta-se também para aqui. Agora. É só salta-se. O gavião. O que é um gavião? Aprenda a falar. Olha um gavião. Gavião com guia de gato. Gavião ou guia de galinha. Também dá. Sim, confere. O guia de galinha também dá. As raparigas gostam muito de gatinho e tal. Eu gosto mais de galinha. Galinha tipo assada. O frango estufado. Olha o frango estufado no... Morri. Como é que eu vou fugir do gajo? Digam-me. Como é que eu vou fugir? É complicado fugir disto. Um gavião. Ah pá, isto do gavião parte-me todo. O que é que eu vou fugir? Comentem-me. Ninguém para aqui. O que agora? Agora vou por aqui assim. Ou assim. Ou assim. Depois agora vou assim. Vou por aqui. Passo. Ainda ninguém me tocou. Ainda ninguém me tocou. Impenetrable. Intocável. Lindo. Ai ai ai. Vou levar um tiro. Talvez. Ok. Bora, 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 bora. Bora, não se passa nada. Não se passa nada. Não se passa nada. Agora vou me puxar aqui. Vou outra vez para aqui. Ai 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 ai. Isto é aqui um sniper. Entramos aqui para esta borda. Bora, 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 bora. Agora, olha, está bem. Ok. Tem que fechar esta válvula. E fecha esta válvula. Não seja por isso. Agora, salta-se aqui para o tubo. Salta-se para mais este tubo. E para este tubo. Ok. O que agora? Opa. Não, não, não. Não para baixo. Isso, isso, isso. Boa, boa. Exatamente. Exatamente. Vejo como sabes. E pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui. Se gostaram do vídeo, metam o Gosto e Subscrevo. Se não gostaram, metam o Gosto e Subscrevo. Beijinhos, abraços e PAU!